Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos falar das eleições que ocorreram hoje para a Samuleia da República em Portugal. Falamos em primeiro lugar da campanha eleitoral. Estranhamente, e apesar do número de partidos que concorreram a estas eleições ser o mais elevado sempre, se houver 21, a campanha eleitoral decorreu de uma maneira estranhamente medíocre. A partir de determinado momento, parece que havia um único assunto de interesse para o país, que era Tancos. Tancos absorveu a maior parte do tempo das campanhas eleitorais, a ponto de, inclusivamente, as televisões, de uma maneira facciosa que rondou a caricatura, darem, logo de entrada, no horário nobre dos telejornais, 15 minutos ao problema de Tancos. Parece que uma simples intriga policial é o principal problema do país. E não era. De lado ficaram problemas como a desertificação, o envelhecimento, a baixa taxa de natalidade. De lado ficaram problemas gravíssimos como o problema da água, gravíssimos como o problema da floresta, gravíssimos como o problema da corrupção, problemas gravíssimos como o problema que é o da alteração do nosso paradigma económico para nos tornarmos cada vez mais aquilo que poderemos ser, dadas as nossas condições, sobretudo dada a nossa massa cinzenta, digamos assim, a nossa preparação intelectual elevada de um grande número de portugueses que vão para o estrangeiro e lá sobem aos patamares mais elevados em todas as áreas do conhecimento. Infelizmente, isso não foi debatido na campanha eleitoral e eram os problemas que mais interessavam ao país. Por isso mesmo, a abstenção acabou por ser maior ainda do que nas legislativas de 2015. Embora tenha havido um aumento do número de eleitores, a verdade é que a abstenção se situou entre os 44% e os 49%, segundo as estimativas da Universidade Católica. É algo extremamente grave que indicia um alheamento da população pelos resultados eleitorais, pela política, uma indiferença que será em grande parte causada pelo comodismo de muita gente, por uma falta de informação de muita gente, por uma incapacidade de ler os discursos políticos e de nele refletir, porque isso é um pouco trabalhoso e há muita gente dentro da população portuguesa que não se quer dar a esse trabalho, mas sobretudo porque, afinal de contas, como a campanha eleitoral acabou por demonstrar, os políticos enredaram-se na teia da intriga, da calúnia até, e deixaram os problemas essenciais de Portugal de lado. Por isso, os políticos devem queixar-se também, e talvez sobretudo deles próprios, pela sua incapacidade de mobilizarem a população. Infelizmente, não foi apresentado ao país nenhum grande desígnio mobilizador da população para que os eleitores se sentissem no dever de votar. E esse desígnio, que é um desígnio possível de transformar Portugal num dos países mais progressivos da Europa, já temos algumas áreas em que estamos na vanguarda da Europa, pensemos, por exemplo, na taxa de natalidade, ou melhor dizendo, na taxa de mortalidade infantil em que estamos na vanguarda do mundo, devido a um Serviço Nacional de Saúde que é também dos melhores do mundo, pese embora as suas endardos-deficiências, e isso demonstra que o país pode caminhar mais e melhor no sentido de estar na vanguarda entre os países progressivos do mundo. O país tem condições como praticamente nenhum outro para alcançar essa vanguarda, porque temos capacidade intelectual, capacidade científica e tecnológica, neste momento um saber que não se fica atrás dos saberes de grandes países que são líderes a nível mundial e que aproveitam os nossos saberes, os resultados eleitorais foram, de certo modo, aquilo que se esperava. O Partido Socialista acabou por vencer, vencer por uma margem que rondará os 10 pontos de diferença sensivelmente entre ele e o PSD, o segundo partido, poderão eventualmente ter cerca de 38%, o PS 28%, o PSD, o Bloco de Esquerda rondará os 9, 10%, a CDU os 7, 7 e poucos por cento e o grande derrotado nestas eleições é, como se esperava, o CDS. O CDS que ainda tem a marca das eleições europeias em que demonstrou uma vertente radical que não lhe rendia votos. Radical por radical já tivemos o Chega e o Chega está a mobilizar uma parte do eleitorado que habitualmente se dirigia para o CDS e até para o PSD, mas sobretudo para o CDS. O CDS não percebeu que não foi o centrismo de Freitas do Amaral que fez diminuir o seu eleitorado. O CDS que teve um folgo episódico com Paulo Portas, neste momento com a guinada à direita, para além da guinada já de Paulo Portas, a guinada à direita com o São Cristas, mostrou a sua verdadeira fragilidade. O PAN, por sua vez, é um partido novidade. O seu líder mostra alguma agilidade intelectual e mostra estar um pouco à altura de alguns problemas atuais. Mas longe de se interessar por aquilo que são os grandes desígnios do país, interessa-se mais por aquilo que são os problemas, sobretudo problemas ligados à solidão das grandes cidades, que se vê compensada através da ligação das pessoas aos animais e de um certo poder que as pessoas exercem sobre os animais e que não podem exercer sobre outras pessoas. São estes fenómenos de solidão sobretudo e de poder que são a causa de um certo sucesso eleitoral do PAN. Porque, na realidade, o PAN, no que toca às alterações climáticas, não tem tido uma voz como associações que não são partidárias têm tido, nomeadamente a Quercus e outras associações, que têm demonstrado na sua luta contra as alterações climáticas, têm demonstrado um rigor que nem de longe nem de perto do PAN tem demonstrado. Relativamente a outros partidos, provavelmente nenhum deles, a não ser talvez o Iniciativa Liberal, que é algo de novo no espectro político português e que está ligado essencialmente ao liberalismo que neste momento está em queda em grande parte do mundo, mas que aqui em Portugal passa por ser uma novidade. Talvez apenas o Iniciativa Liberal acabe por eleger um deputado. Não se sabe, na quarta-feira já saberemos e isso será abordado por mim no próximo Política Impura. Por hoje ficamos com esses resultados e com o fracasso dos pequenos partidos, um fracasso total dos pequenos partidos por incapacidade manifesta de mobilizarem o eleitorado, nomeadamente de mobilizarem o eleitorado abstencionista e o eleitorado jovem a seu favor. E com isto termino, despedindo-me como isado até ao próximo Política Impura, no Youtube, na Rádio Transforma, na rdf.pt e no Facebook. Até ao próximo Política Impura